Gente, aqui em Teixeira de Freitas vai acontecer entre os dias 18 e 23 de julho o quarto encontro de cordas do Instituto de Cultura, Educação e Desenvolvimento para divulgar o projeto que ensina música clássica para crianças e adolescentes. Os jovens artistas se apresentaram no mercado municipal da cidade. Vamos acompanhar a reportagem. Estamos no mercado municipal de Teixeira de Freitas, mas hoje em especial não é para mostrar os preços dos produtos na feira. Estamos acompanhando uma prévia do quarto encontro de cordas do STED que vai acontecer em breve aqui na nossa cidade. Por enquanto, só um músico no palco. Mas é que essa história não começou aqui. Os participantes da Orquestra 9 de Maio surpreenderam os presentes se misturando aos feirantes. Começando em uma barraca de verduras, passando pela banca dos temperos, dando uma parada na ala das farinhas e, por fim, chegando aos peixes. Eles deixaram os produtos para pegar o violino e tocar uma mesma canção. Por onde passavam, deixavam olhares de admiração e alegria. Ao chegar ao palco, todos tomaram seus lugares e começaram a apresentação para a plateia, que já estava animada e ansiosa. Esse foi o convite pensado pelo maestro Orley para que as pessoas já sentissem o clima do encontro de cordas. Só um pouquinho do que vai ser o encontro de cordas aqui de passagem. Porque a gente já deixa aí uma dica para quem está na UMI, quem está no regional, porque o encontro de cordas vai estar justamente passando por todos esses espaços. E a ideia é possibilitar que aqueles que no dia a dia estão na socorreria possam ter um contato com isso e ter acesso nisso. Muitos pais das crianças que participam do projeto conosco, trabalham aqui, têm seu dia a dia aqui. E perceber que alguns meninos que em alguns momentos tinham no seu dia a dia somente a labuta aqui, hoje podem desfrutar da música e executar seus instrumentos. Isso nos deixa muito feliz. O grupo tocou muitas canções nordestinas, valorizando a nossa cultura e animando os teixeirenses. Todos aplaudiram, pediram mais e querem que a orquestra esteja presente muitas outras vezes no Mercadão. Os concertos serão sempre às 19h30, com entrada livre e gratuita. Vamos ter oficinas, vamos ter masterclass também direcionado a todas as pessoas e aqueles que quiserem estar participando, só procurar lá na IBM, entendeu? Que a gente vai ter um grande prazer de poder recebê-los e eles participarem de todos os cursos que serão oferecidos.